Então tá aí pessoal, o primeiro casal a votar aí que a Adriane liberou foi o Albert e a Adriane, né, então eu devo falar aqui a porcentagem, peraí, peraí, deixa eu ver que a porcentagem deles, Albert e Adriana foi com 26,68%, né, relacionado às outras DRs, desceu muito, né, eles teve muito mais do que isso de voto já, se eu não me engano. É, vamos ler aqui alguns comentários, a gente vai falando por cima, quer que seu comentário apareça aqui do lado, gente, é muito fácil, é só você comentar em qualquer vídeo nosso, que uma hora o seu lindo comentário vai aparecer aqui, vamos lá, Magali, Brenda e Matheus, claro, é, quem você quer que fique, né, quem votou lá a nossa comunidade vai saber, Sônia Rodrigues, casal falso, é, deixa eu ver, deixa eu ver, Cristine Lopes, que cara escroto, falso, estava torcendo por eles, mas apaguei. Renço, relacionado ao Albert falando da dupla personalidade da Brenda, né, gente, dá uma olhada nos vídeos anteriores, pra vocês ficarem, é, por cima de tudo, é, vamos ler aqui mais um outro comentário. Aline, certamente o grupão vai cair, né, então deixa aí sua opinião aí também do que vocês acham, e aí, vocês gostaram da volta do Albert e da Adriane, é, teve algumas pessoas ali que fizeram uma cara assim, meio brococho, né, teve outras pessoas que foram lá, já cumprimentou e tudo mais, é, não sei se nesse vídeo mostrou ou não, mas a Carol já estava bem nervosa ali, ansiosa, né, Mas eu acho que até o Pelança e a Anne já estavam esperando, né, gente, querendo ou não, a Brenda e Matheus voltou de várias DR, é, o Albert e a Adriane também, então era meio que óbvio já, né, e pela sacada ali do jogo, o andar-menta ali do jogo, já dava meio óbvio, né, então é isso daí, pessoal. Curte o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, vai ter mais vídeos, fique ligado aí, e até o próximo vídeo.